A melhor jogada da Copa é o seu Ford Zero na Indiana! Na compra do seu Focus Hatch ou Focus Sedan você pode escolher a sua promoção, mais tranquilidade com 4 revisões grátis, ou mais economia com 2 mil reais em vale combustível, ou mais facilidade com taxa zero. Quer mais opção? Fiesta Rokan Hatch a partir de R$ 29.990 com taxa zero e a primeira parcela para 120 dias. É isso mesmo! A primeira parcela é para 120 dias! Corra e faça a melhor jogada com a Indiana! E aí